E aí, pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Eu estou para dar um recado para você que é uma promoção de Natal que eu vou disponibilizar para você, tá? Que é um curso que eu vou começar em janeiro ao vivo, que é o Aprenda Linux em 20 dias. Em 20 dias eu vou pôr você para conhecer mais sobre o Linux, tá bom? Então, a gente vai aprender desde lá do básico, né, para sair do Windows, instalar uma distribuição Linux, qual é a melhor distribuição Linux que você pode utilizar, qual é o melhor ambiente gráfico para você e para o seu computador, como é a estrutura do Linux, muita linha de comando, que o objetivo do curso é também a linha de comando. Enfim, a gente tem 20 dias a partir de janeiro, que o curso vai começar dia 24 de janeiro. O link vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada. Então, 24 de janeiro e as aulas serão terças, quintas e sábados, tá? Três vezes na semana. Então, em 20 dias, em 20 aulas, você vai sair manjando lá tranquilamente de Linux. E esse curso é ideal para pessoas que já são profissionais e querem aprender mais sobre Linux, às vezes está na área ali, meio que, né, quase indo para Linux, mas porra, para onde eu começo? Então, curso ideal para você. Você que tem um tempo limitado, por exemplo, porra, o que eu faço aqui, eu tenho tempo limitado? Esse curso é para você. Pessoas que já têm um pouco de experiência com Linux, mas é aquela experiência, sabe usar, mas não sabe a diferença entre uma distribuição da outra ou algo do tipo. Esse curso é para você também. Então, a gente vai aprender muito, tá? Diferenças entre uma distribuição para outra, ambientes gráficos, como eu já havia dito. Enfim, vai na minha que vai dar bom. E eu espero você para ser meu aluno. Então, o curso ao vivo, ele está de R$80,00 por R$30,00 por esse tempo limitado. Depois vai ser o valor normal. Isso é para ajudar você, né? É para você sair já na macioca. Ah, e outra coisa. O curso não inspira, você tem as aulas gravadas, você que não vai conseguir acompanhar ali ao vivo, vai ter gravada. Vai ter certificação no final. Então, é um curso certificado. Então, tudo isso com a plataforma, a própria incrível. Dá uma olhada aí. O link está na descrição, slackdia.com.br. Um abração e fui!